Shalom, amados! Olha quem está aqui novamente, exatamente o careca, barbudo, irmão Raul. Vim aqui mais uma vez para trazer para vocês a palavra da semana, aqui do Nascido de Novo, um recado muito gostoso do nosso Senhor Jesus, uma palavra especial que o Espírito Santo tem para a nossa vida, ensinamento, eu vim trazer para a gente aquelas dicas que o Senhor nos dá, aquela palavra que lhe dá para que nós possamos seguir o seu caminho corretamente. Isso daqui é a palavra da semana do site nascido de novo.org, do ministério nascido de novo.org, então acessa lá, www.nascido de novo.org. Vai lá, tem bastante material, tem bastante coisa que o Espírito Santo tem para a gente. Bom, vamos ao que interessa, tá bem? O pessoal está reclamando que eu estou exagerando no horário, então vamos ver se hoje eu vou mais rápido, amém? Bom, hoje a nossa palavra está lá em Mateus, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Vamos lá, pessoal, vamos abrindo a tua Bíblia, vamos lá, acompanhem comigo. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele imudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, vocês já devem saber o que nós vamos discutir hoje. Vocês já devem entender o que nós vamos falar hoje, o que o Espírito Santo tem para a gente. É a questão básica mesmo do nosso tempo para Deus. Amados, nós temos que ver aqui a analogia desta parábola de Jesus para nós. Vemos aqui que o rei monta uma ceia. A ceia com tudo de melhor. Aqui na palavra diz que ele matou os bois e os cevados. O que é quando você ceva um boi, quando você ceva um peru? Você engorda ele para abate. Ou alguém gosta de comer carne de galinha, carne de peru, alguma coisa do tipo, magra, sem carne. Ninguém gosta. Amém? Então o que acontece, meus amados? Aqui nós vemos que o rei preparou um banquete com o melhor. E mandou convidar as pessoas, aqueles que são seus servos próximos, aqueles que o buscam. Não, aqueles que são, digamos assim, os religiosos de hoje. Aqueles que, para você pensar, seriam os primeiros a serem chamados para se deleitar, para usufruir daquilo que o Senhor tinha para eles. Então, essa ceia é o que o Senhor tem de melhor para nós. Representa o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Está ali, olha, eu preparei uma ceia para você, meu filho. Vem ceiar comigo. Só que para sair de onde a pessoa estava até onde o rei estava, ele tinha que percorrer um caminho. Nós também temos que percorrer um caminho. Entendeu? Só que muitos preferiram não percorrer esse caminho, preferiram continuar do jeito que estavam. O rei mandou os servos, olha, vai lá e convida. Vai lá e convida. Convida os meus servos, convida aqueles que são os ditos religiosos, aqueles que são os ditos crentes. Jesus está chamando você, meu irmão. Vem aqui, olha, eu tenho o melhor para você. Larga fofoca, larga de falar da vida do teu irmão. Larga de... Larga de roubar no teu emprego. Larga de prostituição, de fazer sexo com a tua namorada ou com o teu namorado. Sai do caminho errado e vem para mim. É isso que o Senhor está fazendo. Amados, a gente tem que entender que a vontade de Deus é soberana. A vontade dele é nos dar. Esse banquete representa tudo de bom. Salvação, cura, provisão da tua vida. Isso é o banquete. Aquele emprego que você tem, que você precisa de um emprego melhor, isso é banquete. O seu filho curado das drogas, isso é banquete. Isso é o banquete. Você curado daquela doença que você não consegue se livrar, isso é o banquete. Sua família é convertida, isso é o banquete. Meus irmãos, sabe? O Senhor tem o melhor para a gente. O melhor. O melhor. Usufruir de tudo isso está mais fácil do que a gente imagina. A gente só tem que entender que a vontade de Deus é soberana, que o que Deus quer tem que ser feito. O que Deus quer tem que ser feito. Porque só vai trazer mal para a gente se nós não fizermos isso. Olha só, em Lucas 5, de 12 a 13, está escrito. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem, coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Fica ali. Olha lá. Ele entendeu. Se for a vontade de Deus, ele seria curado. Então, Deus está chamando você para o banquete, meu irmão. E aí? Como é que você está agindo? Você está tendo tempo para ir? Será que você não está tão preocupado com as coisas do mundo, olhando as coisas naturais, e se esquecendo das coisas espirituais? Volto a dizer, eu canso de falar aqui. Será que você não está preocupado? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me divertir, eu tenho que não sei o quê, e nunca tem tempo para Jesus. E aí? Como é que fica isso? Você está preocupado com o pecado e sair com aquela mulher bonita lá do teu emprego e trair a tua mulher? Para isso você tem tempo. E para sentar, dobrar o teu joelho, buscar a Cristo, estudar a palavra de Deus, porque é isso que importa, o que importa não é os retetes e profecias da vida, não. O que importa é você ajoelhar, orar, ter um particular com Deus, estudar a palavra do Senhor. Isso é buscar a Cristo. Não fica que nem um tanso, correndo, no dia de culto, fica correndo para manter a cantina da igreja funcionando, entendeu? E nem presta atenção na palavra, é a palavra que salva, é a palavra que vivifica. Não é o GTT, não. Não é o salto numa perna só, a unção do helicóptero, a unção do leão, a unção das gerações, cada palhaçada que não dá para entender. O que interessa é conhecer a palavra e seguir o que está escrito nela. Como está? Você está tendo tempo para Jesus? Você está tendo tempo para buscar Cristo? Olha só, em dez minutos por dia, dá para você ler uma boa parte da Bíblia e meditar. Será que você não tem nem dez minutos para ler a Bíblia? Ai, mas eu chego cansado. Ai, mas eu tenho coisa do meu trabalho para fazer. Ai, mas eu não sei o quê. Ai, mas eu tenho que ir não sei aonde. Ai, porque eu tenho que buscar minha mãe. Ai, porque eu tenho que buscar meu cachorro. Ai, porque eu tenho que... Amado! Amado! E aí? Será que você não está preocupado, não? Será que você não está preocupado em dar lado para pecado? E aí? Porque é o seguinte, cada vez que você prefere o pecado, cada vez que você prefere a tua namorada, cada vez que você prefere o teu emprego, cada vez que você prefere outra coisa, você está renegando a Deus. Olha o exemplo do filho pródigo. Ele deixou o pai. Pegou sua parte da herança e capute. Foi para a gandaia. Queimou tudo. Com milherada, com bebedice, com se achando espertão, achando que não precisava de orientação. É... O filho pródigo. Na hora que ele estava na pior, o que aconteceu? Ele foi se envolver, cometer outro pecado, porque o judeu não podia tocar em porcos. Era um animal imundo. Não podia nem tocar, que dirá cuidar. Ele foi cuidar de porcos. Olha, Lucas 15. De 13 a 15. Passados não muito dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. E aí? Você quer guardar porco? Você quer continuar guardando porco? Você quer continuar vivendo no pecado? Você quer continuar vivendo no erro? É isso que você quer? Você acha que você está fazendo um bom negócio? Quer saber? Eu não vou para Jesus, porque eu gosto mesmo de ir para a balada, vou mesmo, e não sei o quê. Você acha que você está fazendo um grande negócio? Você acha que esses teus amigos de balada, eles são teus amigos, são mais dignos de confiança, e a companhia deles é melhor do que a do Jesus? É isso? Para para pensar, meu amor. Vamos lá. Põe a mão nessa cabecinha, nessa moringuinha. Eu conheço uma pessoa que está moringa, que eu lhe respeito, mas... Mas põe a mão nessa cabecinha oca, hoje eu não vou na igreja, não, eu vou assistir, hoje tem jogo do Brasil, hoje tem jogo do Curitia. E aí? E aí, meu irmão? O que você me disse? Nós só vamos cear com Cristo se nós seguirmos a vontade dele, se nós seguirmos o caminho dele, se nós estivermos dentro da vontade dele, se não, meu, não tem negócio. Se não, não. fazer a vontade de Deus é amar a Deus, é guardar a palavra, e amar a Deus é guardar a palavra. É seguir o caminho que Deus tem para nós. Ó, João 14, 23, 24, eu vivo falando isso aqui também. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra é manter no caminho. Meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu vi, se não é minha, mas o pai que me enviou. Meu! Ô, meu amado, o abençoado! Cada vez que você faz as coisas do teu jeito, cada vez que você... Puxa, agora eu vou pegar, agora eu tenho tempo que eu não tenho nada para falar. Agora eu vou ler a palavra. Vou acordar, vou ler a Bíblia. Ah, não, quer saber? Vou acordar, vou ligar a televisão, assistir o Bom Dia, não sei o quê, assistir o programa da não sei o quê lá na Babilônia Prateada, coisa que não edifica. Quando você prevé ficar no sofá, sentado, assistindo aquelas porcarias de programa de televisão, aquele do dar uma espiadinha, aquele que escolhe o peão da semana. Puxa, tem gente que... que chega de domingo se está tendo um desses programas. Eu preciso dizer que hoje vai ter eliminação, hoje vai ter prova do líder. Ô, se toca! Romanos 8, 28 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados! Quem não participou? A gente viu ali no versículo 7 que quem não participou da senha foi destruído. foi destruído. O salário do pecado é a morte, meu irmão. Está escrito na Bíblia. Ó, Romanos 6, 23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Longe de Jesus, a gente vira aquele zumbi. Aquela coisa que enfria, aquela coisa que não tem que não tem objetivo. como é que você vai falar de Jesus para alguém se você não conhece a palavra? Você vai repetir as asneiras que muitos pastores falam por aí? Tem gente que coloca a palavra do pastor acima da palavra da Bíblia, acima do que está escrito na Bíblia? Se você está longe de Deus, Satanás vai te tocar. E Satanás não vai tocar em você para fazer carinho. Satanás não vai te dar nada que preste. Aquela entidade que serve lá te chama de cavalo. É. te chama de cavalo. Te chama de animal. Animal de carga. Esse animal aqui. Essa entidade que você busca. Tá? Sabe? E se você, e se a gente não quiser, se a gente não tiver tempo para buscar o Senhor, se a gente não seguir os caminhos do Senhor, o Senhor vai buscar outros. É. O Senhor vai buscar outros, vai buscar aqueles que estão sentados nas encruzilhadas, aqueles que estão perdidos, aqueles que escolhem seguir o caminho deles, dele. Porque do mesmo jeito que você não quer, meu irmão, que você nunca tem tempo, que você nunca pode, existem os que podem. É aí que você vê pessoas sendo abençoadas na igreja. É aí que você vê pessoas conquistando. Conquistando. Vocês sabem que eu não gosto desse toma lá da cagosta que o que inventou. Mas sim. Você vê pessoas sendo curadas, vocês veem pessoas sendo sendo abençoadas, e você não. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança do Amerindus não continua numa boa. Você se rasca. Enquanto os outros aí falam, por que todo mundo é abençoado e eu não. Agora, pergunta alguma coisa da Bíblia para esse irmão que está sendo abençoado para você ver o que rola. se nós não formos ser ar com Cristo, ele vai chamar outras pessoas e a nossa vida vai ficar parada. Nós vamos ficar parados, vegetando. Isso é muito triste, amado. Isso é muito triste que a gente vira um vegetal, uma coisa que não produz. e a Bíblia fala o que aconteceu com a figueira que não deu fruto. Jesus tocou nela, falou, nunca mais nessa fruta de ti. Ela secou na hora. Ah, mas Jesus é misericórdia e tal. É misericórdia, mas aquela história, sabe? Ah, quando eu sou novo é muito cedo, eu preciso viver a vida. Nossa, eu já escutei, eu já escutei pai de jovem virar para mim e falar, eu não gosto do meu filho, do meu filho tão envolvido com as coisas de Deus. Ele precisa viver a vida. Ah, viver a vida. Aí ele se mete com droga, não sabe porquê, ele engravida uma menina ou a menina engravida e o pai não sabe porquê e fica, onde foi que eu errei? Para viver a vida. Deixa o menino viver a vida com Jesus. Sabe, se realmente ele está buscando a Cristo, ele está lendo a palavra, estudando a palavra, pregando o Senhor para as pessoas, fazendo esse trabalho, agora se ele está meio honrado de igreja que fica só atrás de cantininha, uiuiui, panelinha e não sei o quê, meu, aí realmente não dá mais. E outra, sabe, Jesus, Jesus, Jesus veio buscar os imperfeitos sim. Jesus veio buscar o perdido, ele veio buscar o dolorido, o buscar o machucado, o sofredor, quem tem pecado, só que ele chama essas pessoas para que elas se convertam, para que elas saiam do pecado, para que elas sigam o caminho, para que elas vão até ele para ceiar. Mateus 9,12, Jesus, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Lucas 5,32, não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus chama os pecadores ao arrependimento. Sim, você vai vir para Jesus, que nem, por exemplo, aquela que foi rainha do bumbum em 1800, e que veio com a caravela de Cabral, sabe? Entendeu? Aquela lá, a misa que foi rainha do bumbum, sabe? Uma vez ela falou, ai, na Bíblia está escrito, venha como estás. Não, não está escrito. Está escrito o seguinte, não vim para chamar justos, e sim pecadores ao quê? Ao arrependimento. Então, não vem dizer, não, a misericórdia do Senhor é eterna, eu vivo pela graça, então ele vai me aceitar do jeito que eu sou. meu, se eu não mudar, se eu não vai até a ceia, se eu não vai participar da ceia. Mas, não tem nada que você ir lá na frente do altar, fazer uma oração para aceitar Jesus, achando que aquilo lá resolveu, que você vai continuar roubando na empresa que você trabalha, você vai continuar transando com tudo quanto é mulherada por aí, você ser fofoqueiro, não vai adiantar. Isso não rola, não vai rolar. Não vai rolar. Porque aí a gente vai cair no que aconteceu nos versículos 11, 12 e 13. O rei identificou o intruso. Quando ele disse que encontrou alguém que não tem uma roupa nupcial, por quê? Porque as pessoas que foram lá, que foram ali, ele deu roupas para as pessoas que foram para para a ceia, no caminho elas vestiram uma roupa. Que a roupa o quê? A roupa, a roupa de justiça. Uma veste nupcial onde mostra que eles estão seguindo, que eles não são perfeitos, que eles não são, sabe, mas que eles estão procurando seguir o caminho do Senhor. Se você pensa que só o do lado na frente do altar aceitando Jesus resolveu-se e que você vai sentar na ceia que vai dar tudo certo, não vai. Satanás vai te destruir. não vai, olha lá, nos versículos 11, 12 e 13, o rei identificou um intruso que foi exterminado. Não adianta você manter uma aparência para tentar enganar Cristo. Na igreja, você é o senhor diabo. Então, eu já citei um exemplo aqui de uma aluna que eu tive. A menina chegou durante a aula. Fui conversar com ela, falei, olha, a Raul, achou legal, sabe por que que eu não quero saber de Cristo? Porque meu pai, lá na igreja, é o senhor presbítero não sei das quantas. Todo mundo puxa o saco dele. Todo mundo puxa o saco do cara. Todo mundo, nossa, ele é o senhor especial. Aconselha casais, é um exemplo dentro da igreja. Só que em casa enfia a mão na orelha da minha mãe, acaba com a minha vida, bebe que nem um camelo, é tudo, é um demônio dentro de casa. Você acha que isso daí você vai conseguir se dar e olhar para a cara de Jesus depois de tudo que ele passou naquela cruz, depois do que ele sofreu por você? É, porque Jesus sofre quando a gente está sofrendo. Você acha que vai ficar tudo numa boa? Que você vai sear junto com aqueles que procuraram seguir o caminho do Senhor? Mateus 22,14 Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que você prefere? Você tem que pensar que Satanás, você estando nessa vida que você está, Satanás veio para roubar, matar e destruir. roubar, matar, destruir. Tem alguma coisa boa nisso? Que eu saiba não. Eu tenho certeza que não. Mas Jesus veio para dar vida e a vida em abundância. Essa ceia é a vida em abundância que Jesus tem para você. Não vem com essa que é para quando a gente morrer, que a gente for para o céu e lá, lá, lá. Não. Vida em abundância. O que é ter vida em abundância? Eu ter prosperidade. Mas prosperidade, não é essas viagens na maionese que vendem por aí. É sim, o Senhor me manter. Chega na hora que eu preciso, o Senhor me socorrer, me ajudar. As coisas que eu faço darem certo. Eu ter uma estabilidade, entendeu? isso é ter vida abundante. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que você prefere? Seguir o caminho do Senhor para chegar até a ceia? Para ser um escolhido? Ser um chamado e ser escolhido? Ou ser chamado e não ser escolhido? Pensa bem. Eu prefiro ser escolhido. Eu prefiro ser chamado e escolhido. Porque eu amo a Cristo e sei que Ele me ama e sei de onde Ele me tirou. Então, pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Ser chamado e ser escolhido. Ou só ser chamado e ser exterminado. Pensa nisso. Amém? Agora eu vou fazer uma oração para que você venha ser chamado e escolhido. Para que o Senhor mostre qual caminho você deve seguir. Vamos lá? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entro na Tua presença agora. Eu e essa pessoa que está me assistindo, nós pedimos perdão pelos nossos pecados porque nós não somos perfeitos. Nós tentamos seguir o Seu caminho, Senhor, mas nós não somos perfeitos. Nós cometemos muitos erros. Senhor amado, Jesus querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, mostrar para essa pessoa qual caminho ela deve seguir. Venha, Senhor, mostrar para ela como ler a palavra, para que ela venha entender a palavra quando ela lê. Venha dar disposição a ela, Senhor, para que ela venha te buscar de verdade. Não essas bobeiras que estão aí no mundo gospel hoje, de rodar peão, imitar leão, essas coisas, essas aberrações. Ou vindo a profetada para os outros, ou vindo a base da profetada. Não. Mas que o Senhor venha mostrar a ela, Senhor, que ela tem que estudar a Tua palavra. Que o Senhor venha mostrar a ela, Senhor, como ela deve seguir o Teu caminho e que ela venha, Senhor, chegar à ceia. Que ela venha cear contigo. Que ela venha se deleitar do melhor que o Senhor tem para a vida dela. Mostre, Senhor, qual a condição para que a promessa se cumpra na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, essa foi mais uma palavra da semana. Desculpem qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de visitar www.nascidodenovo.org A gente faz isso com amor, a gente faz isso com carinho, a gente vem trazer a palavra de Deus para você. Amém. Desculpa o trava-trava do vídeo, desculpa a baixa qualidade, mas as coisas estão melhorando aos poucos. E nós cremos que logo nós teremos, estaremos cada vez mais profissionais. Ou melhor, profissional para ganhar dinheiro, não. Cada vez os vídeos estarão melhores, a qualidade vai melhorar. Amém. Que nós, o Senhor vai nos abençoar. Com o equipamento correto, com o bom equipamento. Mas se o Senhor tem isso para a gente hoje, amém. Fique com Deus, uma semana abençoada em nome de Jesus. Não se esqueça, www.nascidodenovo.org Esboço de pregação, estudos bíblicos, mais vídeos de palavra da semana, visita lá e por favor, passa para os teus amigos, mostra para os teus amigos também, ajuda a gente a divulgar, porque nós dependemos disso, nós dependemos do boca a boca. Amém. Amém. Amo a vida de vocês. Shalom.